Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o piloto Paulo Cantanelli e eu estou gravando esse vídeo aqui porque às vezes eu recebo algumas perguntas no meu Instagram de pessoas perguntando como é que faz para se tornar piloto, como é que faz para entrar no mundo do automobilismo. Então eu decidi gravar uma sequência de três vídeos e nesses três vídeos eu vou contar um pouco da minha história, como que eu entrei no automobilismo, quais foram os erros que eu cometi e quais foram os acertos, qual que é o caminho que eu acho que as pessoas podem seguir. Então esse vídeo aqui é para anunciar para vocês esses três episódios que vão vir aí muito em breve. Eu espero que vocês gostem bastante, que vocês curtam a minha história com o automobilismo que vem desde, de berço, pelo menos a paixão. E a ideia aqui é tentar dar um direcionamento para quem não sabe por onde começar. Eu, antes de entrar no mundo do automobilismo, também não fazia ideia do que fazer, de quem procurar e aonde começar. E eu espero poder contar um pouquinho dessa minha história para vocês e dar um direcionamento. Tá bom? Muito obrigado e acompanhe logo mais, são os três episódios que vão vir aí e vai contar uma história muito legal para vocês, tá bom? Grande abraço, valeu!